E aí galera, mais um O Que Cai Na Prova tá começando. Hoje vamos falar sobre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso. A gente já fez um especial dos concursos sobre ela. Lembra? Não? Então roda aí, diretor, pra galera relembrar os principais detalhes do concurso. No programa de hoje vamos falar sobre o edital publicado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso. O edital tem mais de 780 vagas. A remuneração varia de R$ 2.600 até R$ 15.900, um ótimo salário. As inscrições estão abertas até 15 de janeiro do ano que vem. E aí, lembrou dos detalhes? Então agora vamos ver as 5 etapas que tem no processo de avaliação. A primeira fase do processo é a prova objetiva. A segunda fase é o exame de saúde. A terceira fase é o teste físico. A quarta fase é o exame psicológico. E a quinta fase é a investigação social. Legal perceber, galera, que só a primeira fase é classificatória. As demais, todas são eliminatórias. Agora, outro detalhe importante é a aplicação. A prova objetiva é a única que vai ser aplicada em várias cidades. Água Boa, Cuiabá, Juína, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra. E as demais, apenas na capital, Cuiabá. Galera, bora ver agora os detalhes da prova objetiva. Ela será dividida em duas partes. A área de conhecimentos específicos envolve todas essas disciplinas aqui. E elas somam 40 questões e têm peso 2. É mais importante que as conhecimentos gerais. No total, a pontuação máxima será de 100 pontos. É isso, gente. Espero que agora você já saiba o que estudar para a sua prova. Para mais informações, acesse o nosso portal www.geneconcursos.com.br. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Bons estudos e boa prova! Transcrição e Legendas Pedro Negri